Durante as audiências públicas, o PSOL reclamou da falta de participação popular na elaboração do plano diretor e das atrocidades que poderiam ocorrer caso o projeto fosse aprovado. Eles sabem de todos os problemas, vícios e irregularidades encontrados. Eles querem fazer a sua política sobre o déficit de habitação social e, para isso, abrem mão do correto. Será que fizeram algum acordo com o governo? Por que mudaram de lado? Por que mudaram de opinião tão repentinamente? Assistam! O que mudaram de opinião tão repentinamente? Assistam! A sociedade que cresce sem planejamento, acho que temos que incluir do plano diretor, que nada vai aderir, nem verticalizar, sem a consolidação do plano de saneamento, do plano de mobilidade e de outros planos que fazem do plano diretor aplicável. E, sem dúvida, a região franca não é um lugar para se verticalizar. A gente deve parar com a injustiça de dizer que o mercado viola as leis. Não. O mercado faz as leis e influencia prefeito e vereador para fazer a lei de acordo com quem interessa a lei. Não dá para nós definirmos um novo plano diretor para a cidade sem que nós consolidemos em lei qual é a política de mobilidade urbana nessa cidade. Porque a transoceânica acabou de ser inaugurada e até hoje nós não conhecemos o modelo de ônibus que vai passar por aquela avenida. Porque a prefeitura não quer discutir isso com a cidade. Na hora que é, eu não ia falar. Mas na hora que o secretário de governo chega numa audiência pública e diz Isto é um plano acabado, o que é que nós estamos fazendo aqui? Falou sim. Está gravado. Falou sim. Isto é um plano acabado. Se é um plano acabado, não tem sentido ter audiência pública e muito menos que eu vou viver a dois. Isso porque os sucessivos governos fazem questão de fazer as leis encomendadas pelo mercado imobiliário. Quem define o que vai acontecer em cada parcela do território é o mercado imobiliário que discute as escondidas, não é a audiência pública, o que interessa ao mercado e aí constrói a lei que melhor lhe convém. Eles não precisam violentar e violar lei nenhuma, que eles encomendam as escondidas com o prefeito de portão, a lei que eles esconderem. Mas os vegaores estão todos no bolso. Mas os vegaores estão todos no bolso. Mas os vegaores estão todos no bolso. Entendam do jeito que vocês quiserem, o que é que a melhor dão está no bolso do prefeito? Aprovo que o prefeito quer, qualquer que seja o prefeito. Perto da pipa, presidente da comissão de urbanismo, fez uma emenda em que ele cria, na área da OOC, uma área de amortecimento para a proteção do meio ambiente. O que o Beto da pipa como emenda dele? Ilegal, imoral, e nós vamos derrubar a justiça. O que ele fez? Ele criou uma área de amortecimento para a pseudo-proteção do morro do AOC, para avançar nessa área com uma concessão de construção. Para quê? Para viabilizar a construção de um enorme shopping center na Marquês de Paraná. E o dia que aquilo lá estiver congestionado, para a gente sair da ponte e vir para a zona sul de Niterói, vamos dizer que Niterói tem carro demais, porque a população é socioeconomicamente muito rica e compra carro demais. O plano de parcelamento, uso e ocupação do solo, ele não pode ser executado enquanto não tivermos plano de mobilidade, com implantação das suas ações prioritárias e plano de saneamento. Nós havíamos acordado que teríamos o plano de... o mapa das ex que não apareceu ainda. Havia sido prometido para o dia 27, depois para o dia 28, para o dia 29, e eu ainda não tive o mandato do Paulo, nem o mandato da Talíria ainda teve acesso a esses mapas. Então, eu acho que isso é urgente para a gente ter tempo de analisar isso. o quadro a gente ter que ir para o momento... Obrigado.